E aquela coisa do Thiago Volpe também? Aí eu vi gente sacaneando. Ah, que o Diniz... Cara, o técnico não manda o cara fazer aquilo, né? Ali é a responsabilidade do goleiro, né? Eu duvido que ele fale, olha, o negócio é o seguinte, o Volpe, lá no treino, lá no CT, vem cá, amanhã vai aparecer um vídeo na São Paulo TV, esse aqui do lateral, o lateral legal, que foi batido, jogadinha, ensaiada, do gol do Goiás. Aplausos para aquele lance. Porra, olha, é o seguinte, você vai pegar a bola, tem vários jogadores do Corinthians, e você vai começar a driblar. Você vai driblar, você vai sair com a bola. Eu duvido que o Diniz fale isso, o Diniz é louco. Ninguém, nenhum técnico, você vai falar isso. O Júlio César fez isso no Fla-Flu uma vez, quando estava no começo da carreira, falando que estava tomando a tabancada, saiu driblando todo mundo, foi lá no campo de ataque. Depois pediu desculpas e tudo. Claro, uma irresponsabilidade, ele mesmo admitiu. O Volpe já é um goleiro experiente. O que ele quis fazer ali? Se sai o gol do Camacho ali, como é que o Camacho conseguiu perder o gol também? Se sai o gol ali, essa derrota ia ter uma repercussão muito maior, gente. Porque o goleiro ia ficar no olho do furacão, e o São Paulo precisa dele. A torcida já ficou agitada com o que ele fez. Se ele toma o gol, ia ser pior ainda. Eu queria entender o que ele quis fazer ali. Acho que eu nunca vou entender. Foi um negócio completamente insano. Quando ele se viu cercado, chutava a bola para longe. É soberba do time do atual momento. É o que você falou. Esses erros, quando não sai o gol, eles não são muito contabilizados na estatística. O São Paulo nunca tomou o gol de saidinha. Quantas saidinhas o São Paulo deu que não ocasionaram gols? Para nunca mais esse tipo de saída do goleiro ou o tipo de saída. Porque se você só pensar, quatro jogadores não saíram para frente nesse lance até o Volpe cometer a pichotada. O São Paulo foi encurralado. Não vou chutar para frente. Não vou chutar para frente. Não vou chutar para frente. Aí a bola vai para o Volpe. É como se fosse... É o que você falou. O não ter saído o gol está no lucro. Mas o erro está ali. Só não saiu o gol. Mas tem que estar na contabilidade. Essa é a enésima saída errada na pequena área que o time sofre nos últimos dois meses. É uma questão que está clara. Qual?